O jogo foi válido pela Liga Futsal Paraná. O primeiro gol do Marreco foi marcado por Erikson. Ainda na primeira etapa, Paulo Felipe marcou o segundo. Na etapa complementar, Paulo Felipe ainda marcou o terceiro. Depois, Fabinho ampliou o marcador e o goleiro Difante fechou a goleada em 5x0 em Prudentópolis. O próximo jogo do Marreco será no sábado, aqui no Ginásio Arrudão, pelo Campeonato Paranaense. O time enfrenta o Cascavel no primeiro jogo das quartas de final.